Ai que nojo, ai que nojento galera, mas como assim o Homem-Aranha acabou de peidar na cara do Steve de Toilet? Ah, eu sei que isso é muito nojento, mas é só um vídeo mano, para de encher meu saco. E pode ter certeza que vai ser muito divertido, e hoje a gente vai acompanhar porque que o Homem-Aranha anda peidando no Steve de Toilet. Olhando assim, até parece que ele é gente boa, que ele não faz mal a ninguém, e que tadinho dele, peidaram na cara dele. Mas na verdade esse Steve de Toilet fez uma grande besteira com o Homem-Aranha. Yes, é muito divertido balançar com as minhas super teias araclídeas. Uhuuu, yes. Legal ficar em cima desse prédio, é bom que ninguém enche a porcaria do meu saco. Olha ali, o Homem-Aranha está bem na beirinha, eu vou derrubar ele desse prédio. Ai Homem-Aranha. Toma. Ai, bem feito Homem-Aranha. Ai, ai, as minhas costas. Esquiba de Toilet, você me paga. Nossa, me dá nervoso só de lembrar. Imagina quantos ossos o Homem-Aranha não quebrou. Agora vamos descer aqui do Maze Bank, e vamos encontrar um grande amigo do Homem-Aranha e do Esquiba de Toilet, para a gente ver mais alguns motivos pelo qual o Homem-Aranha anda peidando no Esquiba de Toilet, né? Porque isso não é nada natural. Hulk, o que você está fazendo aqui, grandão? Fala para mim, você está espionando alguém? Brick, cala a boca. Hulk está vendo ali na frente, ó, Esquiba de Toilet e Homem-Aranha. Espera aí, é verdade, Hulk. E presta bastante atenção. Parece que o Homem-Aranha está planejando um ataque de peido no Esquime de Toilet. Hahaha, Hulk achar peidos divertidos. Peidos são verdes igual Hulk. Vai Homem-Aranha, vai. Hahaha, aqui tem ele pincelhar. Oi! Hahaha, laut, uuuhuuuuh! Esquib de Toilet, você é um idiota! Ai não, que droga Homem-Aranha, você é muito nojento seu idiota Ai gente, eu tô começando a sentir pena do Skibe de Toilet Brick, vem aqui Hã? Fala Hulk Não sentir pena Skibe de Toilet ser vilão Skibe de Toilet trular Hulk, Hulk feliz que Homem-Aranha está me vingando Mas Hulk, o que o Skibe de Toilet fez com você? Hulk estava na praia Lá, 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 lá Hulk andando no pinheiro da praia Hulk, a marca é sorro quente Hambúrguer Hulk quer hambúrguer Hulk quer hambúrguer Hulk quer hambúrguer Hulk pegar hambúrguer bem aqui Hambúrguinho do Hulkinho Olha só quem tá na beira do mar de tubarões Eu vou ter que jogar esse Hulk na água Oi Hulk, eu sou o dono da marroquinha Uma Otário E depois Hulk tem que lutar com o tubarão e ficar todo molhado Nossa, mas esse Skibe de Toilet bem que merece umas peidadas na cara Valeu Hulk, um grande abraço Gente, só de bobeiro, vim aqui nessa casa que me disseram que tá o Skibe de Toilet pela área da piscina A gente vai ter que fazer uma pequena investigação e descobrir o que ele anda fazendo por essa casa Que é a antiga casa do Homem-Aranha, mano Hum, por aqui eu tô vendo nada, gente Vai deixando seu like no vídeo aí, beleza? E se você viu o Skibe de Toilet, me avisa nos comentários Tô vendo nada por aqui ainda, galera Muito louco Peraí, o Homem-Aranha tá aqui E o Skibe de Toilet também Parece que o Spider tá peidando nele Para de pegar em mim, Homem-Aranha Não vou parar não, você merece isso, seu idiota Eu acho que chegou a nossa vez de trollar os dois Se eles não pararem com isso, o fogo vai comer Toma essa, seu espalho Uou Nada melhor pra esparecer a cabeça do que um passeio de jet ski aqui nesse córrego, né, mano? Essa cidade é tão linda e é tudo tão perfeito Que acontece de uma... Meu Deus, mas o que que é isso? Homem-Aranha, pode pular Eu vou te salvar, pula aqui no meu jet ski Eita, pronto, caiu certinho aqui, galera Olha isso, mano O Homem-Aranha tá aqui com a gente Eu acho que é a melhor hora pra gente perguntar O porquê que ele anda peidando tanto no Skibe de Toilet Aqui, legal Então, Homem-Aranha, eu tenho uma perguntinha Por que você tá peidando tanto no Skibe de... Olha só, aquele Skibe de Toilet é mó vacilão Ele fica tocando aquela música Skibe de Don, yeh, yeh Skibe de Don, yeh, yeh Skibe de Don, yeh, yeh E essa música me irrita muito Eu fico com muita raiva dessa música Eu não aguento mais, eu não aguento Eita, Preula, tá, mas aqui, Homem-Aranha, você pretende peidar mais nele ou já deu? Você peidou duas vezes, eu acho que já tá cringe demais isso daqui, não tá, não? Agora eu tô me preparando para dar um peido tóxico, haha, por isso eu tô comendo só comida estragada por uma semana Meu Deus, Homem-Aranha, e quando que você vai fazer isso e será que tem necessidade? Claro que tem, o esquema de toilet me derrubou do prédio, depois ele derrubou o Hulk para os tubarões e ainda prendeu meu filho em uma jaula Peraí, ele prendeu seu filho em uma jaula, que avô? Pois é, cara, isso me deixa com muita raiva, foi tipo assim que aconteceu, ó, o meu filho tava lá em casa, tranquilaço Papai, eu já tô ficando muito bom em soltar teia Parabéns, filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades Yes, eu tô ligado, papai Agora eu vou fazer um popozinho porque eu tô com muita vontade de ir lá no banheiro Ai, eu tô com uma vontade de cagar porque eu comi muito arroz e muito feijão pra ficar fortão, haha, yeah Vamos lá então fazer meu popozinho Ah, meu Deus, esquema de toilet Esquibidi-dop, yes, yes, esquibidi-dobidi-dir-dir-dir Eu vou te capturar e te colocar na jaula Alguém me ajuda Você nunca vai sair daí, seu nojento Papai, alguém me salva Ah, entendi, Homem-Aranha, chegamos na localização e parece que ele já tá ali, galera O Homem-Aranha e eu viemos andando enquanto ele contava essa história Tá na hora do pau, fica observando Jaya, vou ficar daqui Na, na, na Será que é que você também? Aí, esquibidi-toilete, libera o meu filho agora Tome esse peido tóxico Haha, isso é pra você nunca mais mexer com o meu filho Filho, tá liberado, criança Nossa, eu vi de longe você peidando nele, Homem-Aranha Você tirou onda e agora já tá cuidando do seu filho Eu espero que você tenham curtido esse vídeo, mano Já vai deixando seu joinha e também assiste esse vídeo aqui Que a gente descobre quem foi o filho da mãe que matou o Homem-Aranha